A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu comecei na terraplanagem, em França. E nos anos muito difíceis, nos anos 62, 63, uma temperatura abaixo de zero, as orelhas ficaram mais do que encarnadas. Como costum dizer, fiz a travessia do deserto, mas com grande prazer. Em Portugal, o nosso orgulho da família é, de facto, da moagem. Da moagem que fabricava, de facto, farinha, e hoje transformamos esse edifício em habitação. E aqui à volta eram terras de milho. E eu vinha para aqui mais os meus amigos brincar, porque tínhamos espaço para brincar e sem haver perigo de carros nem nada. Para mim é um monumento. Tem 700 anos de história, desde o convento no século XIII, a prisão no século XVII, depois a moagem no século XIX, e depois o abandono. Foi um projeto de grande coragem para o subcomendador. Acho que orgulho a todos e também aos leirienses e à cidade. Foi preciso muita força e vontade para recuperar um prédio sem ruínas em pó. Estava em pó. Estava em pó. Estava em pó. Estava em pó.